E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Você é zoado, você é fraco, mano, eu não curto essa karatea. Você já dá horas de seriado, mas agora a sua cena quebra. Por que você não tem a ideia, mano? Por mim você já vazava. Por que agora eu tô fazendo uma nova série com essa karate embaixo da tela? É só com verso, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra, as minhas mães na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawking. Seu pensamento é fraco, por que você não serve? Você acha que você é o Cristo, por que seu pensamento é daqui da série? Eu vou seguir no teu filo, por que quando eu rimo, o mic febe? Se acha que é da hora, a realeza, baixa a bola pra pebe. E com a rapidez aí, sempre que eu corro, mano, que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria. E hoje eu te ganho, que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente. E quando eu tô passando, vai tá vivendo a vida. Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia. Com uma senhora a luz do dia, e tá ligado pra senhora, nós é a companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão, o microfone e minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração, praqueles que não serve, não sabe o que é o rap. E acha que a vida é glock, bunda e trap. Se, se eu sei de fazer inspiração, pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vencer o magrão. Eu sei que é o rap, agora eu vou falar. É só fica tio agora, eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer e aprender a respeitar. Palmas, seu amigo, palmas! Já lembro se tem um filho afiado. Chego fazendo um improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar. Aí tem esse lado. E eu fiquei pensando legal. Mas não se liga, seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso. Já pode se preparar, prato. E você não possui. Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho. Quando eu rimava, eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é tema fofinho. Isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma. Aqui eu vim do Rio e você é só um piso. Não, eu sou caramelo. Você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou o mamão? Por que eu tenho oportunidade? Por que você é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi recrocesso. Se você quer me ir mano dessa maneira, deixa pra que eu nego o começo. Eu não tô dentro do bolso. Só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do bolso. Vai me far com o pai, padeiro. E sai do meu. Vão errar no começo. Sai do meu. E sai do meu. Que eu saio com o que tá no meu bolso. Mesmo que eu já matei lá no policial. Vai me dar o meu. Eu vou te colocar no celular. Vai me dar o seu. Por que eu passo no céu pra poder esquentar? Aê, você ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só tá 1x0. Só acaba quando é rock do jogo. Mas aí então, você vai ver o qual que é do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca revanche no quase. Para de revanche no quase meu, mano. Sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá 1x0 pra mim. E agora o azul tá difícil de correr atrás. Quando a gente decide correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto você acha que eu te relando o táxi perdendo. Se eu crer a bola, o bagulho vai ser diferente. Você acha que é bom porque largou na frente. De virada é bem agostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pick-diva, vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não aguento, não aguento. Não aguento que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra ele ver, só se for retrovisor. Não retrovisor. Porque é zoado. Só da tira no retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí nem bater, você correu mais da bola. Por isso que você não alcançou o meu passo. É só um filho mais pesado da tribo que entendem. Se é batalha, não vê. Se é batalha, não vê. É só um filho mais pesado da tribo que entendem. Se é batalha, não vê. Se é batalha, não vê. Toma na sua cara feia que é mais quadrento do que 100% do seu dente que não tem talento, então não mostra. Se eu tô presente, já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Legal tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Tem silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento. Novidade, a cara do de olhar pra dentro. Seu mano não é rimar, continua. Só que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar. Fumar! Já tá aí! Fumar! Então eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só me jogo. Já que eu para a gredinha, chutar, errei a bola. Acertei o seu pouco, pus a sua cara pra fora. Fumar! 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 E mais de 3! Fumar! Fumar! A história de você não é nenhuma de juro. Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer ser bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ, meu mano não vai dizer Se eu for buscar é outro, mas eu trago um para você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor que tá no crime Ah, esse cara já o talento traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, hip hop já ferece Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Space não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Boa noite, matalha da aldeia, pode ir no Pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a rota de Deus, porque é nós dois Se eu não vá assistir, eu estou bem inteira Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuda nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepimento de atraso Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o cão não leva a casa na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha? E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo que já te tem Me conta você, como é que tá na Utreme? Eu tô na Utreme, eu tô na Utreme, eu tô na banho, eu tô na banho, eu tô na banho de janeiro Olha, eu tô na banho, 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 eu tô na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, meu irmão, você é de pervocação Por isso que eu me joguei na Rima e no Budão É sério, eu faço rep com a emoção Tô na cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona Utreme, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pô moro no cu Sempre jogam no mundão, mas fumam dedos raão O mundo é de raão Então o cara ganha de todo o seu, no meio do teu cu E quando eu vou lá, eu tô na banho, tá legal Eu vim provar só rap e a rua é parte raão Do lado de você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto O que seria isso mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca a touca É meio tiro, de meia bala, de meia palavra, MC meia pouca MC meia pouca, é que ganha de você, tipo aliado Já que você tá falando que sua palavra, sua atitude Não fecha sua boca, o seu poeta calado Sabe, cante, canta, amigo, é uma salha, tchau, tchau, minha Uma hora eu vou, posso, fiz aí em 30 minutos Um pilão da noite sozinha Você não tá percebendo o quanto você é ridículo Eu ganhei de você, mano, a gente foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poeta calado Livro da mente, não criado o mundo Criado o mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha, a sessão vai ficar de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou um poeta profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução, é a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sou igual é, seu amor e salvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século me desculpa, sou atleta do ano Eu não sou igual é, seu amor e salvo o anjo do centro Agora a palavra na minha boca Tá vendo como você falar muito, na real você é o toca Porque você é o Apocalipse É o cavaleiro da morte Chupa com o bíblia, cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Mas é pra vocês, sabe, eu não é descaso Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse vídeo agora, nunca que eu faço feio Se eu lhe interbriou e pode avisar pra esses caras da capital que minha charrete tá sem feio Opa! 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 Opa!